Mas em relação a produtos que a LG ainda não possui, eu sei que a gama é bem extensa, mas o que vocês estão mirando assim, do que não tem ainda, tem algum spoiler para... Olha, de spoiler o que a gente tem? A gente está, saiu um pouco na mídia, mas a LG está investindo bastante em geladeiras. Então se você for olhar, a LG tinha antigamente, antigamente não, até há pouco tempo, a LG só tinha geladeiras de um produto de um poder aquisitivo um pouco mais alto. Então assim, geladeiras acima de 10, 12 mil reais. E a gente olhou no mercado e falou, olha, eu preciso trazer, se eu quiser ser líder de mercado, se eu quiser crescer nesse mercado, eu preciso trazer geladeiras que vão de encontro à necessidade do público brasileiro. E o público brasileiro não é a capital São Paulo, Rio de Janeiro e o núcleo de novelas. A gente está falando de um mercado enorme, inclusive um mercado de mais de 13 bilhões de valor ao ano aproximadamente. E 75% desse mercado, ou seja, 3 em cada 4 consumidores, compram geladeiras duplex ou inverse. São as duas portas tradicionais, freezerzinho em cima ou freezerzinho embaixo. Então o que a gente foi buscar? A gente foi buscar em outras plantas de produção, Indonésia, Índia, México, quais fábricas da LG conseguiam produzir num custo coerente que a gente conseguisse trazer para o Brasil. Assim, a gente trouxe para o Brasil esses produtos, testamos e faz cerca de um ano que a LG entrou no mercado forte para vender produtos de um valor muito mais barato hoje para o consumidor. Então o que antigamente o consumidor só tinha em produtos de 10, 12 mil reais, hoje ele pode ter uma geladeira da LG. E deu tão certo isso que a gente inclusive anunciou fábrica para o Brasil. Então assim, isso reforça o comprometimento da LG e o compromisso. Inclusive, se eu coloquei uma fábrica dentro da LG, quer dizer que cada vez mais eu vou crescer no mercado e eu vou entregar produtos com maior economia de energia e que entregam valor para esse meu consumidor. Então a gente vai ter fábrica. Isso eu estou falando assim, em um produto que o consumidor pode ter. Se a gente for lá no dia a dia, você tem outros produtos também que entregam muito mais status. Então você tem hoje a nossa washtower, que é uma lavadora elétrica. Ela não veio para o Brasil até o ano passado, mas hoje a gente olhou esse produto e a gente entendeu o mercado de uma lavadora e de uma secadora no formato torre. Já temos o modelo grande, que é o modelo de 17 quilos, trouxemos agora o modelinho mais compacto. Então, secadora. Hoje a gente tem aqui na amostra as lava-louças e os fogões. Do mesmo jeito que um dia a gente trouxe um produto, testamos o mercado e acabou trazendo... E a gente acabou colocando e introduzindo no mercado, eu não digo nada que um dia a gente não possa ter uma lava-louças, um fogão, um cooktop elétrico. Tudo depende do mercado. E com conectividade, com inteligência artificial também, né? Tudo com conectividade. Por exemplo, na geladeira você tem o conceito de que você dá dois toquinhos na porta e ela acende a tecnologia que a gente chama de instavil. A gente tem isso nesse fogão. Nesse fogão, você quer ver como que tá? Se a sua lasanha já tá pronta? Você vai dar dois toquinhos na porta do forno, a luz vai se acender, você consegue ver se o queijo já derreteu, se a lasanha tá no ponto. Você consegue programar uma receita através do próprio celular e ele já programa o forno com a parte específica. Vem com o termômetro que você coloca dentro da carne, ele já percebe a temperatura interna da sua própria carne e regula a temperatura. Então tem muita coisa legal ainda lá fora e tem muita coisa pra gente ainda trazer pro mercado brasileiro. Então não é só falar assim, ah, o produto tá conectado. Não, ele tá conectado, mas ele tem que realmente trazer e agregar funcionalidades no dia a dia do nosso consumidor. E acho que a LG é uma empresa que tá fazendo isso muito bem. Não só em linha branca, mas em qualquer outra divisão que a gente olha por aí. Na parte mais gamer também tá bem forte, né? Pra setup gamer de monitores e televisão. Tem quando você olha, por exemplo, pros monitores gamer. Você tem monitor hoje numa taxa de atualização melhor. Então você tem contraste de OLED. Não, a gente tem uma OLED de 43 polegadas específica pra game. Mentira. Maravilhosa. Então você imagina. Engraçado, eu lembro quando era criança a minha mãe falava assim, Rodrigo, sai de perto da tela. Aí hoje vem as marcas e lançam uma tela de 43 polegadas pra você ficar a um metro de distância. Enfim, a hipocrisia. Mãe, vem sim. Hoje eu posso ter uma tela. Nossa, as mães estão assim, né? É. Na tela hoje em dia. Tá ali e fala, ah, você tá na tela. Tá mandando um videozinho no Facebook, né? Dora Matt. Aí ela tá ali. O jogo virou, não é mesmo? Exatamente. Agora eu como a sobremesa antes da janta e vejo telas grandes. Exato. E assim, esse foi inclusive um mercado que cresceu bastante. Porque talvez eu seja um pouco do público desse mercado. Um público-alvo. Eu sou também. Porque eu cresci jogando videogame. E eu talvez seja uma das primeiras gerações com 40 anos que joguei. Atari, Super Nintendo, Mega Drive e tudo. Só que naquela época existia aquela coisa, não, é só meia hora por dia, vai fazer a lição de casa, final de semana e tudo mais. Hoje eu cresci e não tenho mais ninguém em teoria mandando em mim. Tenho, obviamente. Mas não tenho mais ninguém mandando em mim. Na teoria. Na teoria e na prática, tá? Te amo. Hoje eu posso chegar e falar, eu quero comprar um videogame e eu quero jogar duas horas no final de semana. Ninguém vai mais brigar comigo. Então, hoje eu posso e eu invisto nisso. Porque você já botou a sopa pra lavar. Exato. Eu ia brigar. As duas horas, enquanto tá secando lá, eu posso falar, acho que hoje eu vou jogar um pouquinho de videogame. Eu tenho uma hora e 53, que é o tempo que demora pra... Del Styler, né? Quantas partidas de FIFA dá pra jogar? Quantas batalhas lá? Como chama sua esposa? Sílvia. Sílvia. Sílvia, um beijo. Um beijo pra você. A gente quer te conhecer também. Tem que ir lá no estúdio com ela, qualquer hora. Bom, a gente marca. E a geladeira. E a Silvia também. A Silvia é geladeira. Styler, a geladeira, tudo. Mas desculpa, eu tava falando, hoje em dia você pode comprar um videogame e... Então, hoje em dia eu posso. Então, assim, é uma necessidade que foi criada. Antigamente não tinha. Ah, por que eu faria uma TV gamer pra um pai que chegava à noite em casa, trabalhava no dia, numa sociedade patriarcal, enfim, em que o homem trabalhava, a mulher ficava em casa, que graças a Deus, isso acaba mudando bastante. Mas era isso. Eu assistia o jornal nacional, né? O Boa Noite pro Bonner, como todo mundo acho que já deu. E acabava o dia. Então, hoje não. Hoje cria uma necessidade de que o homem e a mulher, eles gostam muito mais. Essa geração hoje, jovem não posso dizer, né? Eu vou falar que eu sou jovem ainda. Mas a gente investe muito, então, nessa parte de game. Então, hoje a LG desenvolve produtos pra esse mercado gamer. Você fala, ah, mas o que linha branca tem a ver com isso? Claro, linha branca tem a ver que você vai poder colocar as coisas na geladeira, o seu energético, você vai poder conservar melhor os seus alimentos aqui, você não vai precisar sair tantas vezes pro mercado. Então, o tempo que você perde no promercado, tendo que fazer feira todo dia, porque o seu alimento não dura tanto em casa, você tem gavetas que conservam melhor, inclusive com seleção entre frutas e vegetais, que te conservam até 7 ou 14 dias mais a conservação de uma salada, por exemplo. Então, você não precisa ir tantas vezes no mercado pra fazer algumas coisas. Você tem várias outras coisas. Ah, precisa lavar roupa. Você não precisa levar roupa pra lavar num lugar, por exemplo, com estalers. Você não precisa tratar uma roupa específica levando numa lavanderia seca pra poder fazer o tratamento. Então, é o conceito de que hoje, por ser gamer, você tem um monitor, sim, totalmente focado pro mercado gamer. Você tem uma TV com uma taxa de atualização de painel de hertz muito mais alta, com sistema LLM, HLG e várias outras sopas de letrinhas que o mercado gamer conhece. Mas o consumidor gamer, na hora que ele tá ali, ele precisa comer. Ele vai tomar um banho, ele vai lavar uma roupa. Então, como que eu consigo também? Apesar de não ser focado no gamer. Claro. Mas como que eu consigo, na minha geladeira, no meu micro-ondas, fazer um hot pocket rápido pra ele, porque ele não pode perder uma partida online. Exato. E ele controla que, ah, tá ficando pronto. Controla pelo celular ali, de repente. Eu vou jogar uma partida, deixar minha roupa lavando. Às vezes ele entra no jogo e ele esqueça do mundo. De repente, acabou, ele vai dormir. Opa, vai chegar a notificação no celular dele. Sua roupa acabou de lavar. Ele vai, putz, é verdade, eu tava lavando roupa. Para uma partida. Vai, coloca a roupa pra secar. Ah, coloca a roupa pra secar diretamente no próprio aplicativo. Então, de novo, são coisas que agregam, que facilitam a vida no dia a dia desse consumidor. Com certeza.